Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que o teatro Sinto salvado até do cheiro daquele perfume Que você usava Doce capando tio a tio Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber para o chorão Estou chorando bebendo Então avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amor Alguém que já mudou outro do meu lugar Eu vou beber para o chorão Estou chorando bebendo Então avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amor Alguém que já mudou outro do meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Que me deixou safado que o teatro Tô com saudade até do cheiro daquele perfume Que você usava Doce capando tio a tio Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber para não chorar Estou chorando bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou outro no seu lugar Eu vou beber para não chorar Estou chorando bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou outro do seu lugar Eu vou beber para não chorar Estou chorando bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou outro do seu lugar Eu vou beber para não chorar Estou chorando bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou o trono no seu lugar Obrigado meu parceiro galo